A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu era moço A CIDADE NO BRASIL 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 Reis e senhores, lidadores, conquistadores, nos desafiores, eram artistas inspirados e valentias. Nós agradecemos, obviamente, a generosidade que eles tiveram aqui nos apresentar. O mais uma vez peço uma salva de palmas para estes do licenciamento. E para sempre, e para sempre ao bom, o café da Marcelina, e para sempre ao bom, o café da Marcelina. Aplausos 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 Aplausos